A polícia prende acusado de envolvimento na tentativa de homicídio contra um advogado em Sinop. Joyce Simó, conta detalhes pra nós. Nós acompanhamos a chegada de um rapaz de 21 anos aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Sinop. Este jovem é acusado de ter participação na tentativa de homicídio contra o advogado criminalista Marcos Vinícius. De acordo com as informações, foi ele quem chegou dirigindo o carro no dia do crime e também entrou no escritório. A polícia chegou até essa conclusão depois que a polícia militar, no final de semana, conseguiu realizar a apreensão deste veículo Gol na Avenida dos Tarumãs. Os policiais estavam realizando a operação, aprenderam o veículo, prenderam o rapaz porque constataram que se tratava de um carro roubado. Mas quando eles chegaram com esse jovem aqui na Delegacia, a Polícia Judiciária Civil, que inclusive estava em posse das imagens das câmeras de segurança no dia do crime, descobriu que exatamente foi este carro utilizado. Isso por conta dos adesivos que foram retirados ali da porta. Em conversa então com esse rapaz de 21 anos, ele acabou confirmando pra polícia que realmente teve participação no caso. A investigação com relação ao crime contra o advogado estava em andamento já desde o dia dos fatos, né? Estava correndo em sigilo, apenas eu tinha as imagens de segurança da casa do advogado. Então eu tinha conhecimento de quem que era um dos suspeitos, que a imagem ficou mais nítida. E eu estava de plantão desde sexta-feira, sexta, sábado e domingo. E no domingo, ontem, a PM fez a prisão de um elemento, por possível envolvimento de roubo na cidade, que estaria andando com um gol roubado. Logo que me mandaram a foto do suspeito, eu verifiquei que era o mesmo que tinha participado da tentativa de homicídio contra o advogado. Aí desloquei pra delegacia e já verifiquei que o gol também é o mesmo que foi usado no momento do crime. Ele tinha um adesivo de uma empresa de segurança, eles tiraram o adesivo depois do crime, né? Inclusive tinha um número 23 marcado no veículo, que essa empresa de segurança marca os carros dela. E apesar de eles terem tirado os adesivos, ficou a marca dos adesivos no veículo. Depois vocês podem verificar. E ele acabou depois confessando que ele realmente atuou na execução desse crime. Ele quis mudar a motivação, ele alegou que seria um possível roubo, né? Mas em conversa com a vítima, que vai ser formalizado o depoimento da vítima, a vítima já falou que o elemento que atirou nela, falou que estava no local pra matar ele, né? Então, a gente sabe que esse que está preso hoje, está alegando que foi um roubo pra tentar disfarçar a situação do homicídio, que possivelmente foi encomendado. Isso que eu ia falar, possivelmente teria um mandante nessa situação. Isso, isso é outra situação que vai continuar as investigações, né? Mas é importante a prisão desse elemento, do veículo usado no dia da execução dessa tentativa de homicídio. Inclusive, parabenizar também a atuação da PM, que as duas polícias atuando em conjunto estão conseguindo resolver esse caso, que foi bastante grave aqui na cidade. Então, vamos lá.